Fala galera do Mac Magazine, Rafael Fishman por aqui, em minhas andanças pela web nesses últimos dias aí eu vi um artigo do Mac Rumors com algumas dicas do aplicativo calculador aqui nativo do iPhone e resolvi transformar essas dicas num vídeo para vocês adicionando uma ou outra que eu lembrei além das que eles deram, então neste vídeo você vai aprender basicamente a usar todos os recursos que esse aplicativo básico mais completo tem a nos oferecer. A calculadora do iPhone. Ok, aqui estamos nela, vou começar a fazer uma conta aqui, 125 vezes 980 e eu errei. Em vez de eu digitar 980, eu digitei 981. E aí, eu tenho que reiniciar do zero apertando C? Não, é só deslizar em cima do número, tanto da direita para a esquerda quanto da esquerda para a direita e ele simplesmente apaga o último dígito, agora sim, zero e igual. Minha conta está feita. Beleza, agora eu quero levar esse número aqui para outro app, eu tenho que decorar que foi 122.500? Não, é só eu tocar e segurar aqui no número e tocar em copiar e colar onde eu quiser. Da mesma maneira, se você tiver um número que você copiou de outro app, você pode usar aqui em qualquer operação da calculadora, então eu vou multiplicar aqui 30 vezes, aí eu toco aqui e dou colar, que ele veio 122.500, igual, e está feita a minha conta. Agora observe, eu estava lá na calculadora fazendo algumas contas e eu esqueci de copiar o último resultado aqui para uma nota que eu estou criando. Em vez de eu voltar lá na calculadora, eu posso aqui puxar a central de controle, eu já tenho o ícone da calculadora aqui na minha central e posso tocar e segurar nele aqui para copiar o resultado. Então ele me leva aqui para a calculadora, ele já copia o resultado, eu volto aqui para o notas e colo o resultado. Para a próxima dica, falando na central de controle, certifique-se de que o ícone de travamento da tela abaixo de Wi-Fi esteja desativado, ou seja, que ele não esteja travando a orientação da tela e aqui na calculadora a gente pode então deitar o iPhone para acessar uma calculadora científica completa. Então vocês veem que aqui só a lateral direita é a calculadora padrão, vou voltar aqui mais uma vez só para vocês compararem, essas funções são simplesmente reduzidas aqui para a direita e mais da metade da calculadora então é tomada por funções extras como potência, raiz quadrada, fatorial, seno, conseno e tangente, número randômico, memória, enfim. Aí vai da sua exploração e do seu conhecimento de calculadoras científicas, divirta-se. Aliás, falando em funções de calculadoras, uma dica rápida aqui para você aprender a somar porcentagens nessa calculadora aqui do iPhone. Digamos que você esteja no restaurante e a sua conta deu R$84,50 e você quer adicionar aí 10% de gorjeta, então você vai em mais 10%, esse é o valor da gorjeta, mas você também pode tocar em igual para você ver o valor total já com a gorjeta adicionada e somada ao valor da conta. Por fim, vale lembrar também que a calculadora do iPhone está integrada a outras duas funções aqui do aparelho. A primeira é a busca do Spotlight, puxando aqui de cima para baixo, a gente tem um campo de busca ali e eu posso digitar aqui 500 mais 30 vezes 45. É meio ruim porque o campo de digitação de números não fica sempre visível, mas está aí, ele já dá o resultado ali direto sem você nem precisar fazer mais nada, nem clicar em igual, ele já vai calculando tudo em tempo real para você. A outra área que ela também está integrada, claro, é a Siri. Quanto é 35 vezes 50 mais 10 menos 25? A resposta é 1.735. Obrigado. E é isso aí, pessoal, essas foram as nossas 6 dicas da calculadora do iPhone, espero que vocês tenham curtido, se sim, deixe um joinha aí no vídeo, não esquece de assinar o canal e de ativar o sininho também para ser notificado sempre que novos conteúdos pintarem por aqui. Valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho